Because you know I'm all about the bass, my bass, no treble I'm all about the bass, my bass, no treble I'm all about the bass, my bass, no treble I'm all about the bass Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca E ser feliz daqui pra frente Caraca, cuantas foi? Tô tá! Agora, oi, vai! Estou aqui querendo-te ao canton de entre pontos e quadrados entre coisas ingenuídas que não posso me compreender. Take my breath away. Don-don-don. Don-don-don. Dois, três filmes. Take my breath away. Ela levou minha respiração. Don-don-don. Watchin' every move and every... Don-don-don to sing. De novo, vai. Take my breath away. Dois, três filmes. Take my breath away. Don-don-don. Ela levou minha respiração. Don-don-don. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar. Cores de Frida Kahlo. Passei o bem no escuro. Eu presto atenção no que o meu irmão ouve. E como uma segunda pele. Um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Um cão, um... Um cão. Um cão. Um cão. Um cão. Uma cão. Um cão. Hama.